Hoje vamos fazer um pão recheado, muito delicioso, conhecido como pão pizza. Veja que gostosura! Ficou maravilhoso! Ficou sensacional! Se você acabou de chegar, aproveite para inscrever-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações e assim receber todas as novidades que vamos postar para você. Sorrindo sempre, venha comigo! Vamos fazer a receita! Primeiro vamos ativar o fermento, assim o pão vai crescer melhor. Nessa tigela eu coloco uma xícara de chá de 200 ml de leite morno. Leite morno, tipo mamadeira de bebê. Coloco uma colher de açúcar. Misturo bem aqui até derreter o açúcar. Pronto, o açúcar já derreteu. Agora eu vou colocar meio sachê de fermento biológico seco instantâneo, 5 gramas. E vou misturar até que os grãos de fermento desapareçam. O açúcar a gente usa não é para adoçar o pão. É para alimentar o fermento. Vai limpando as laterais da tigela. Pronto, o fermento já dissolveu. Agora eu cubro a tigela com um pano limpo. As leveduras, que são o fermento, gostam de trabalhar no escuro. Cubro com um pano limpo. E vou deixar descansando por 5 minutos. Ou até que formem bolhas e fiquem espumantes. Indicando que o fermento está ativo e saudável. Na verdade, eu vou colocar a tigela dentro do forno, desligado. Nosso fermento já está ativado. Veja como ele fica espumante. Eu deixei 10 minutos descansando. Agora eu coloco um ovo inteiro, ligeiramente batido. Coloco 4 colheres de sopa de azeite de oliva. Uma colher de chá rasa de sal. Agora eu dou uma boa misturada. Vou colocar um pano de prato aqui embaixo da tigela. Agora eu vou colocando aos poucos Meio quilo de farinha de trigo Sem fermento. Eu vou misturando. Essa farinha de trigo já está peneirada. Agora não está mais dando para misturar com a espátula. Eu coloco farinha na bancada. Coloco a massa. E agora eu tenho que botar a mão na massa. Tem que sovar bem. Não tem muita farinha ainda. Como não tem muita farinha, eu molho a mão na água. E vou sovando. Em vez de colocar água direto, eu molho a mão. Porque assim não tem perigo de perder o ponto. Olha que massa bonita que ficou. Lisinha. Está excelente. Agora eu pego a tigela que a gente estava usando. Coloco na tigela Uma colher de sopa de azeite. Porque senão o azeite estava acabando aqui. Agora eu coloco a nossa massa aqui na tigela. E envolvo ela no azeite. Cubro com um pano limpo. E vou deixar crescendo uns 30 a 40 minutos. Até ela dobrar de volume. Eu vou deixar descansando no forno desligado. Nossa massa já dobrou de volume. Olha que maravilha. Sensacional. Agora vou tirar o ar dela. Essa massa está com 700 gramas. Não sei por que não está piscando isso. Vou usar uma sovadinha nela para tirar o ar. Agora vou dividir esta massa em duas partes. Pego uma das partes. Vou abrir com um rolo. Não é para deixar muito fina a massa, não. Passo uma camada de molho. Coloco uma boa camada de mussarela. Uma camada de presunto ralado. Tomatenhos picadinhos. Um pouco de cebola. Um pouco de pimentão amarelo. Agora dou uma polvilhada com sal. Um pouquinho só de sal. Porque a mussarela e o presunto já são salgados. Agora vamos fechar nosso... fecha bem. Fecha bem. Tem que fechar bem a costura Para não escapar recheio Coloco Numa assadeira E agora eu vou fazer o mesmo Com a outra massa Coloco o molho de tomate Coloco a mussarela ralada Coloco o presunto Coloco tomate picadinho Um pouco de cebola Um pouco de pimentão Polvilho um pouco de sal Muito pouquinho Porque a mussarela e o presunto já tem sal Agora vamos fechar Começo fechando No meio Depois eu fecho As pontas Vou colocar na assadeira Isso aqui eu vou colocar a costura para baixo Vou virar também a costura para baixo Vou pincelar os pães com molho de tomate Agora coloco aqui A mussarela ralada Bom, como a mussarela acabou Não vai dar para colocar a mussarela ralada nos dois Coloco o presunto Aqui também coloco um pouco de presunto Agora eu cubro com um pano limpo E vou deixar descansando Por 20 minutos Ou até dobrar de tamanho Olha, nosso pão pizza já descansou Nossa, olha que lindos que ficaram Agora vou levar ao forno pré-aquecido Entre 180 a 200 graus Eu acredito que vai demorar uns 30 a 40 minutos para assar Vamos ao forno Se você ainda não se inscreveu Inscreva-se e clique no sininho Para ativar as notificações E receber todas as novidades que vamos postar para você Se você gostou deste vídeo Deixe seu like clicando no botão gostei Deixe um recado por escrito Compartilhe este vídeo nas redes sociais Compartilhe com seus parentes e amigos Que isso nos ajuda bastante Muito obrigado pela sua colaboração Vamos tirar do forno Nossa, que beleza Olha só Olha só Ai nosso pão pizza Maravilhoso Vamos deixar esfriando Para depois poder provar Veja como ficaram lindos os nossos pães Pão pizza, nossa uma delícia Já cortei para você ver por dentro como é que ficaram É claro que o recheio você pode fazer de acordo com o seu gosto Com frango desfiado, calabresa, atum Ou então para os vegetarianos vai bem uma mistura de palmito, queijo e legumes Vamos provar esta delícia que acabamos de fazer Veja que ficou super recheado, ficou macio Vamos provar Nossa, ficou um lanche maravilhoso Caramba, ficou sensacional Muito obrigado Agradecemos de todo o nosso coração a sua gentileza de assistir nosso vídeo Desejando que estejamos todos sempre na paz de Deus Despedimos-nos enviando-lhe um forte abração Tchau para você, até a nossa próxima receita Beijos Tchau 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 Tchau